A diferença entre preço e valor. Preço é um número, é uma etiqueta. Por exemplo, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais, isso é um preço. Isso é um preço, é uma etiqueta. Valor. Eu vou definir agora valor para você. Se você entender isso, você vai fazer sorrindo o que nenhum dos seus concorrentes não consegue fazer nem chorando. Exatamente. Então vamos lá. Valor. Anota isso, é muito importante. É até quanto o seu cliente, seu consumidor, topa pagar no seu produto. Por exemplo, olha, comado, eu topo pagar até 10 mil reais num curso que vai me ensinar a lidar com o meu dinheiro, porque talvez no primeiro mês eu já economize 10 mil reais. Ok, 10 mil reais. Só que o preço do curso é 6 mil reais. Você vai achar que está caro ou que está barato. Você topa pagar até 10 mil, só que o preço é 6. Caro ou barato? Barato. Você topa pagar até 10 mil e o preço é 6. Mas eu tenho certeza que tem esse caso aqui. Não, eu pagaria até 10 mil, 6 mil está barato, porque em um mês eu economizo esses 6 mil reais. E é isso que acontece mesmo. Você começa a enxugar os custos, bom, 6 mil reais já foi embora, você já ganhou o que você pagou no curso. Agora, tem gente que olha e fala o seguinte, Conrado, eu não estou vendo valor. Eu pagaria no máximo mil reais, só que o curso tem o preço de 6 mil. Então me fala, se você pagaria no máximo mil reais e o preço tem o custo de 6 mil, você acha que está caro ou que está barato? Está caro. Só que eu mudei o preço? Não, eu não mudei o preço. O que mudou foi a tua percepção de valor com relação ao preço. Foi isso que mudou. Mas eu consigo mudar com as minhas palavras o seu estado emocional? Eu consigo. Eu consigo mudar com as minhas palavras o seu estado emocional. Agora, percepção de valor é uma coisa que depende de cada pessoa. Então, é o que a gente fala, que é uma coisa subjetiva, porque depende do sujeito, não depende do objeto. Preço é uma coisa objetiva, porque depende do objeto. O preço do curso é 6 mil, ponto. Agora, uns olham e falam, cara, esse negócio vale 10, 12 mil reais para mim, outros falam, esse negócio vale mil reais para mim. Depende do sujeito. Só se depende do sujeito, é uma coisa que depende, não é uma coisa racional, é uma coisa emocional. O preço é uma coisa racional. 6 mil reais. Quando as pessoas veem 6 mil reais, ninguém discorda dos 6 mil reais. Fala, não, 6 mil reais, acabou. Não, não, ele está falando, não é verdade, é dois. Não, não, é seis, está lá, está um preço lá. Isso é uma coisa objetiva. Todo mundo concorda com a mesma opinião. Mas, valor é uma coisa subjetiva. Alguns vão concordar, ah, não, isso vale mais. Outros vão falar, não, isso vale menos. É do sujeito. Cada um sente que pagaria mais ou menos. É um sentimento. Sentimento. Mas você consegue mudar sentimentos, estados emocionais com as suas palavras. Então, com as suas palavras, você consegue mudar percepção de valor para um determinado produto. Ficou certo para todo mundo? Claro para todo mundo isso? Você consegue mudar o estado emocional, o sentimento com as suas palavras. Se valor é alguma coisa ligada a estado emocional, o sentimento, você sente que pagaria mais ou menos, então você consegue mudar a percepção de valor com as suas palavras. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora. DobreSuaEmpresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá, DobreSuaEmpresa.com.br Obrigado.